Os Mamonas Assassinas estavam em Brasília, fazendo o último show deles no Brasil antes de uma turnê em Portugal. Durante aquela apresentação, o vocalista Dean dançou e cantou todos os hits da banda, trocou várias vezes de fantasia, fez um striptease ao som do tema de A Pantera Cor-de-Rosa e até desceu no gramado do estádio Mané Garrincha para se despedir do público. Depois, todos os integrantes do grupo deixaram o estádio, trocaram de roupa dentro do carro e embarcaram num avião fretado com destino a Guarulhos, em São Paulo, onde eles moravam. Mas a banda não voltou pra casa. Foi naquela noite de sábado que um acidente calou pra sempre os Mamonas e deixou o Brasil mais triste. Agora, quase 28 anos depois, um filme que estreia no fim do mês vai resgatar a trajetória de sucesso da banda. Vamos juntos relembrar essa história. Os Mamonas assassinas estavam no auge. Eles tinham conquistado o Brasil com seu rock'n'roll escrachado. De uma hora pra outra, milhões de pessoas cantavam e dançavam sucessos como Sabão Cracrá, Robocop Gay e Pelados em Santos. O primeiro e único disco lançado pelo grupo em junho de 1995 teve mais de 1 milhão e 800 mil cópias vendidas apenas durante os sete meses até o acidente. A banda vinha fazendo shows em todo o Brasil e no dia seguinte ao sábado da apresentação em Brasília, os Mamonas viajariam pra uma aguardada turnê em Portugal. Foi aí que o pior aconteceu. Os músicos e a equipe de apoio do grupo embarcaram num Learjet fretado pela banda e decolaram do aeroporto de Brasília perto das 10 horas da noite. Mais de uma hora depois, durante a aproximação da pista de Guarulhos, o piloto da aeronave decidiu arremeter. Ou seja, ele achou melhor retomar o voo e começar o processo de aterrissagem de novo. Mas, em vez de fazer uma curva pra direita, como é adequado numa arremetida em Guarulhos, o comandante virou a aeronave pra esquerda. Com isso, o avião que estava em alta velocidade acabou se chocando contra a Serra da Cantareira. Às 23 horas e 16 minutos daquele sábado, 2 de março de 1996, nenhuma das nove pessoas a bordo sobreviveu ao impacto. Naquela época, a informação não circulava com a mesma rapidez de hoje. E a maior parte do Brasil só ficou sabendo do desastre ao acordar na manhã de domingo. A imprensa do país todo cobriu o trabalho melancólico de remoção dos corpos, exibindo imagens dos socorristas em meio aos destroços do avião na mata da cantareira. Numa entrevista ao Globo, um tio do vocalista Dinho, chamado Valdomiro Ramos, externou o choque da família ao contar que tinha passado a tarde de sábado tomando café na casa do sobrinho e no dia seguinte estava ali com as equipes de resgate tentando reconhecer o corpo do cantor. 30 mil pessoas lotaram o ginásio de Guarulhos, onde aconteceu o velório. Ao redor dos caixões, colocados lado a lado na quadra esportiva, os fãs cantavam os sucessos do grupo a plenos pulmões. Mais de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre até o cemitério. No dia 28 deste mês de dezembro, estreia nos cinemas o filme Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe. Uma ficção baseada na realidade que se concentra na trajetória da banda, contando como era a vida de cada integrante antes da fama e a ascensão meteórica do grupo que cativou o Brasil com seu rock escrachado e cômico. Vamos lá assistir? Tchau, tchau.